Meu nome é Roberto, sou lá do Departamento Técnico da Camac. Está eu e o Sebastião aqui, que a gente é do Departamento Técnico. Camac é uma empresa que está localizada em Arara, São Paulo, não é tão longe daqui, bem próximo. A gente também tem os representantes nossos na região toda. Camac tem uma linha muito grande de implementos para café. A gente tem a linha de adubadeiras, com vários modelos de adubadeira, badeira e calcalhadeira. E depois a gente tem trincha também, que eu vou mostrar para vocês. E tem uma esqueletadeira lá também, que a gente vai mostrar para vocês. E roçadeira, a gente tem uma linha muito grande também. Vai roçadeira desde 1,30m até roçadeiras maiores para laranja também, que são outros modelos maiores. Até com 4,5m de largura de corte. Essa é uma adubadeira, um modelo novo da gente. A gente já tinha ela e ela teve uma das inovações. Ela era com sistema de cardan, acionada por cardan. Agora ela é acionada por um adubador, ela é hidráulica. A gente eliminou todas aquelas engrenagens, que é para regular, né, dosagem. Você regulava a dosagem, jogava 100g, 200g, mais ou menos. Eliminamos as correias também aqui, não tem mais correia. E também não tem mais cardan. É direto no comando lá, é uma mangueira que você liga lá. Ela ficou bem mais prática para você regular a dosagem. Você regula numa válvula aqui, que ela tem um fluxo de óleo. Você aumenta ou diminui, você vai aumentando a velocidade da esteira ou diminuindo. Você chega a jogar aí um mínimo até de 10g por metro linear. Tanto com 200, 300g, você chega também a jogar. No adubo, ela vai fazer em faixa, nas duas faixas laterais. Se quiser fazer em área total também, no caso de calcário, já vem os dispositivos certinho para montar, ela vai fazer em área total também. Como a gente falou, é toda hidráulica, fácil de regular. E ela já está bem preparada para fazer a agricultura de precisão. Quem quiser trabalhar com GPS, com agricultura de precisão, ela já está praticamente preparada aí também. Ele vai tocar um pouquinho aqui, vai acionar, a gente vai ver ela distribuindo aqui. Para calcário, você tem que tirar esses dois dispositivos aqui e colocar aquele disco lá. Você faz a área total. São duas isqueiras de aço inox, independente também. Pode parar um lado ou parar o outro. Tem a outra bica maior também, que acompanha a máquina. É só tirar aquela ponteirinha lá e colocar a outra, dependendo do café. A rua é mais larga, mais estreita. A gente tem ela nesse modelo, que é para 20 sacos. Tem ela de 22 e 36 sacos. E depois a gente tem ela de hidráulico também, que é uma maquininha para 10 sacos e para 8 sacos. O lugar que é mais bonito, manobrar uma carreta, tem a de hidráulico também. A hidráulica facilita muito a manobra também. O lugar é apertado, sim. O lugar é que o carreador é meio curtinho. A de hidráulico, você chegou, levantou o hidráulico, você já entra na rua. A mara de peça é concluída. Vou mostrar aqui também agora. Na 30, né? A gente tem a linha de 30, a gente tem ela completa. Tem essa daqui, que é a levinha, que é de 90 centímetros, só para fazer a extração mesmo. Depois a gente tem esse modelo leve também, com 1,40 metros, que trabalha lateral e central. Depois a gente tem a média ali também, para fazer serviço mais pesado também. Depois tem uma outra que é mais pesada ainda, que é para serviço mais bruto mesmo, para triturar tronco, galho, grande mesmo. Interessante dessa máquina, né? É que ela é bem baixinha, sabe? Ela trabalha bem embaixo do pé, então ela é bem arredondadinha, sabe? O desenho dela, justamente para não machucar a barra do pé de café, né? A saia. Sistema de arco aí na frente também, se em caso pegar um tronco, ela desloca o pé e ela não machuca. Sistema de martelo, né? Para triturar aí, folha, galho. Essa não é para galho, é para folha e mato também. Para poder trocado. Ele vai tocar um pouquinho aqui para a gente. E ela trabalhando. Sistema tubular, vocês veem que a torre agora, sistema tubular, ficou bem mais leve, você consegue trabalhar. Sistema tubular, vocês veem que a torre agora, e a torre agora, Obrigado. Obrigado. Não vai conseguir entrar com galho lá dentro, né? Vai sair empurrando e não vai... Você tem um outro que tritura, 10 anos, tá aqui. A gente vai passar para ela aqui também, que aí a gente vai ver. Essa é a esqueletadeira da Kamaque, né? Vocês veem que ela trabalha na frente do trator, facilitou bastante para o operador, né? A visão dele, ele vê realmente onde que ele está passando. Se ele quiser entrar mais em barco, mais no pé, fazer uma poda mais drástica, se você quer passar mais longe, né? É um sistema de lâmina. Essas faquinhas aqui, ó, ela deixa o galho, ela não racha o galho, não estilhaça o galho, sabe? Ela corta e deixa o corte bem seco, mesmo que é um sistema de tipo tesoura, que é a faquinha que vai fazer o movimento. O galho que entrar nesse ângulo aqui, ela corta. Então, um pouco mais grosso que um cabo de vassoura aí, pode entrar que ela corta. Essa só para fazer poda lateral. Ela também é acionada no comando do trator, né? Você liga lá no comando do trator, as mangueiras, tem o comando da máquina aí, para você ligar, é... erguer, abaixar, jogar ela mais lateral também, e para acionar ela. Ele vai tocar aí também um pouquinho, aqui para a gente ver. Você consegue também lá, o próprio operador regular, você quer fazer uma poda bem reta, ou quer dar um grauzinho na planta, quiser fazer esse tipo de feririnho, também ele consegue fazer lá. Então, normalmente... Vamos lá na frente, Barba, né? E o meio, entre um pé e outro? E o meio. Tem gente que faz, tem gente que passa a caminho da fé. Um pouco a fé aí, mais largo, depois vem, agora, depois... Agora, se fosse o café que é plantado em reino, fica lá na frente. Fica cá na frente. Ela deu um sistema de currível, o sistema de currível, no caso, deu um... ... ... ... ... ... ... ... Não, rapaz, o negócio não joga para frente. Não, o trator passa aí. ... ... ... ... ... ... ... Então, Dino. Nós estamos com o esqueletadorzinho daqui lá, para ter uma vantagem. A abelha é semento. 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 Tá ok, pessoal? Obrigado. A abelha é semento. A abelha é semento. A abelha. A abelha.